Sembara comer água Esse é Rami Sampaio Cheguei, puxei uma cadeira de plástico Acendi uma pituca e perdi a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era dona da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi trocado pelo Zé do material de construção E a música de fundo era do cantor do bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era fumaça de cigarro Nesse lugar a inspiração pra escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, é cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Esse lugar a inspiração pra escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, é cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Achei que eu era dona da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi trocado pelo Zé do material de construção E a música de fundo era do cantor do bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era fumaça de cigarro Esse lugar a inspiração pra escrever um livro Mas sem ajuda desses corno Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, é cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha É o bar da tonha Júti, Júti 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 Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho se eu chore É que eu já bebi Tô desacesa um posto Esperava tudo, qualquer coisa desse mundo Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, lembrando o que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Esperava tudo, qualquer coisa desse mundo Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, lembrando o que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com doze cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí num bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sortudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa Que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sortudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa Que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Isso é Rami Sampaiô Júdia, Júdia Decide aí E desse jeito assim não dá É que a cabeça pensa Mas o coração não quer É apoiar Eu não sei qual é o seu problema Que se apaixona por qualquer esquema Mas aquele que te dá a bola Eu entro de corpo e você pula fora O talzinho do meu coração O talzinho do meu coração Larga a mão Larga a mão de ser covarde E assume logo esse grande amor Porque amanhã pode ser tarde Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Empurrando Qualidade Eu não sei qual é o seu problema Que se apaixona por qualquer esquema Mas aquele que te dá a bola Eu entro de corpo e você pula fora O talzinho do meu coração Vê se faz a escolha certa Manda pra mim quem eu quero E me afasta de quem não presta O talzinho do meu coração Larga a mão de ser covarde E assume logo esse grande amor Porque amanhã pode ser tarde Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio mais eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você É agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Teivinho gravações Teivinho gravações Empurrando qualidade Saio mais eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você É agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço